Bem-vindo, Taurus. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, Touro, perspectivas positivas se desdobram em sua vida financeira. Os sinais sugerem um potencial aumento de rendimento, obtenção de uma promoção ou obtenção de clareza renovada sobre questões econômicas. Reconheça seu poder intrínseco como criador. Afirme com convicção, eu sou um criador poderoso, fortalecendo assim a sua conexão com um propósito alinhado e a manifestação de uma vida plena. Aconselhe-se cautela contra energia precipitada e dispersa. Evite se sentir sobrecarregado ou sem foco, pois isso pode levar à falta de clareza e ao desalinhamento com seus objetivos. Priorize a paz interior e brinque com energia para evitar apegos excessivos aos resultados. A importância do seu bem-estar físico é destacada. Comece o dia com água com limão para revitalização. Pratique técnicas de limpeza energética visualizando a luz branca através dos chakras para manter um equilíbrio saudável. A mensagem do anjo sugere que um caminho empreendedor pode estar alinhado com sua natureza e seus objetivos. Confie na sua intuição e orientação divina, reconhecendo os anjos como aliados leais em sua jornada para o sucesso. As marés cósmicas mudam esta manhã quando Luna migra para Aquário, ativando o setor do seu mapa que rege a vida pública e o sucesso. Este posicionamento luminoso é ótimo para reavaliar seus objetivos e fazer alterações, se necessário. Apenas tente não ficar muito envolvido com sua imagem ou com o que as outras pessoas pensam quando a Lua e Júpiter se enfrentarem esta noite, pois seria fácil compensar demais enquanto se esforça demais para impressionar seus colegas. A energia diminui à medida que a meia-noite se aproxima e Vênus é ativado, reconectando você com o momento presente, embora seu corpo possa exigir atenção e cuidados extras. Este é o momento perfeito para implementar suas ideias criativas e expandir seu pensamento. Inscreva-se em algumas atividades intelectuais ou em um treinamento vocacional que o ajudará a se destacar dos demais. No entanto, você pode estar sujeito a alguns problemas financeiros enquanto se esforça para persegui-los. Nada impede você de expressar seu ponto de vista hoje, touro! Com a Lua em Aquário se movendo pela sua franca décima casa, você tem algumas ideias sólidas que deseja compartilhar. As conversas certamente serão interessantes, mas a menos que você realmente queira envolver alguém nas conversas, tenha em mente o rumo que as coisas estão tomando. Os ânimos podem explodir quando a Lua confronta, geralmente, a diplomática Vênus em seu canto crítico. Mesmo que ela veja claramente o problema ou falha na lógica de alguém, cale-se. Uma coisa é ter uma diferença saudável de opinião, mas não há necessidade de perder um amigo por causa de uma questão política que nenhum de vocês consegue resolver de qualquer maneira. Os trânsitos de hoje e de amanhã podem significar que você tem a coragem de fazer mudanças ou agir em parceria, querido touro. Alguém pode despertar em você sentimentos e desejos fortes, e os conflitos enfrentados agora podem servir como um reflexo valioso de seus desejos de ação e reação. Ou alguém pode estar encorajando você a agir. A tensão é possível, principalmente se você não sabe para onde direcionar o excesso de energia. Por outro lado, formar pares para realizar algo pode ocorrer naturalmente e pode ser muito estimulante. Seja qual for a forma como essas influências se manifestam, é provável que seja um dia animado, em que os impulsos dominam a cabeça. Para obter os melhores resultados, siga seus instintos até certo ponto, mas evite jogar toda a cautela ao vento. Este é um dia potencialmente excelente para ir atrás do que, ou quem, você deseja. Lembre-se, você é o arquiteto do seu destino. Não se deixe levar pela correria do presente, em vez disso, concentre-se em visualizar um futuro alinhado com suas aspirações. A vida flui quando você se permite brincar com a energia e se abre para novas oportunidades. Concentre-se na hidratação e na limpeza energética, permitindo que a clareza se manifeste em sua vida. Confie que você está sendo guiado em direção às peças que moldarão o seu caminho. Sua capacidade criativa é um presente, use-o com sabedoria. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a carruagem. A carruagem simboliza o triunfo através da determinação e força de vontade. Para touro, esta carta sugere que hoje é um dia em que a sua perseverança e resiliência o levarão ao sucesso. Mantenha o foco e siga em frente com confiança, pois você está destinado a superar quaisquer obstáculos. Aspecto emocional. Rainha de copas. A rainha de copas indica uma conexão profunda com suas emoções e com as pessoas ao seu redor. Hoje, sua capacidade de compreender e expressar sentimentos será crucial. Se estiver enfrentando situações emocionais, aborde os desafios com empatia e compaixão. A abertura emocional fortalecerá seus relacionamentos. Desafios a superar. Oito de espadas. Embora a carruagem indique sucesso, o oito de espadas sugere que você pode estar sentindo limitações autoimpostas. Liberte-se de pensamentos negativos ou autodestrutivos que possam estar atrapalhando o seu progresso. Reconheça sua própria força e capacidade para superar quaisquer barreiras mentais. Concentre-se no prazer e na beleza. Nove de ouros. O nove de ouros reforça a importância de apreciar as pequenas coisas e apreciar a beleza ao seu redor. Dedique tempo a indulgências prazerosas e reconheça suas conquistas. Esse foco no prazer ajudará a manter o equilíbrio emocional e atrair mais bem-estar para a sua vida. Perspectiva geral. O eremita. O eremita sugere que o dia de hoje é propício à reflexão e à introspecção. Reserve um tempo para estar consigo mesmo, avaliando seus objetivos e garantindo alinhamento com seus verdadeiros desejos. Este período de autodescoberta terá prepará-lo para oportunidades futuras. Mensagem final. Justiça e Rainha de Paus. A justiça destaca a importância da justiça e do equilíbrio em suas ações. Certifique-se de tomar decisões justas e éticas. A Rainha de Paus indica a presença de uma figura apaixonada e enérgica no seu dia. Mantenha a confiança em suas habilidades e permita que sua criatividade flua. Conclusão. Hoje, touro, é um dia de triunfo pessoal através da perseverança. Utilize sua conexão emocional para fortalecer relacionamentos, superar limitações autoimpostas e focar no prazer e na beleza ao seu redor. A introspecção irá guiá-lo em direção ao equilíbrio, e a justiça e a paixão se entrelaçarão para lhe oferecer um dia gratificante e significativo. Confie na sua força interior. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de novembro são 31, 46, 19, 37, 52, 8 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Haja com seus arranjos profissionais, touro. Não há tempo a perder quando o sol em escorpião forma conjunção com Marte em escorpião. Normalmente você gosta de avaliar antes de agir para evitar decisões precipitadas ou impulsividade. Felizmente, essa conjunção determinada estará atenta a avaliar antes de agir e ainda te motivará a ser corajoso quando chegar a hora. Se você quiser mudar alguma coisa em seus contratos, obrigações ou parcerias, essa energia cósmica poderá motivá-lo a fazer algo em relação aos seus compromissos profissionais. Não tenha medo de ir atrás de algo que você deseja. A energia lunar incentiva você a buscar o equilíbrio nos seus relacionamentos, principalmente no que diz respeito à sua situação financeira. Desentendimentos sobre dinheiro podem ser conciliados e resolvidos agora, por isso é um bom momento para ter uma conversa franca e expor seu ponto de vista de forma clara e concisa. O trabalho em equipe está na ordem do dia. Não deixe que pensamentos negativos atraparem seu caminho. Quaisquer que sejam os obstáculos ou desafios que você enfrente, sempre há uma solução a ser encontrada. Reserve um tempo hoje para planejar maneiras de ser mais econômico no futuro para enfrentar quaisquer obstáculos que possam surgir. Amor diário O cosmos está girando em uma exibição sensual, e isso continuará até agora, touro. Está sendo prometido a você uma energia altamente erótica que você pode usar. O poderoso Marte, o planeta vermelho do sexo, paixão e impulso, continua a correr pelos céus e se liga em um trígono com o enigmático Netuno, agora girando em sua 11ª casa solar de comunidades e namoro online. Se for solteiro, este é um ótimo momento para combinar com alguém online. Se houver faísca, você poderá em breve se tornar a fera com duas costas debaixo dos lençóis. Os casais podem usar isso para fazer amor altamente erótico ou tântrico. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a luz está em aquário e na sua décima casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfaça em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho Este é o melhor momento para intensificar todos os seus esforços e concentrar-se na promoção das suas ambições. Você será muito motivado e comprometido em chegar ao final do projeto no qual está engajado. Sua determinação e bons esforços não serão desperdiçados e você pode esperar grandes recompensas em um futuro próximo. Você também receberá todo o apoio de sua família neste empreendimento. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a lua está em aquário e na sua décima casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde Doenças estomacais têm grandes chances de ocorrer hoje. Você deve tomar precauções especiais contra beber água e outros líquidos porque as chances de doenças transmitidas pela água são altas. Também é prudente evitar todos os alimentos anti-higiênicos, pois hoje você está vulnerável a infecções. Você também pode enfrentar alguns problemas de acne, mas eles desaparecerão após uma intervenção oportuna. Durante esse trânsito, Touro deve se concentrar na construção de relacionamentos estáveis e de apoio com seus entes queridos. Passe algum tempo conectando-se com aqueles que o elevam e fazem você se sentir apreciado. Você também pode se beneficiar participando de atividades de ancoragem, como jardinagem ou caminhadas, para promover o equilíbrio e a estabilidade internos. Incorporar alimentos de cor verde, como folhas verdes ou abacate, também pode ser benéfico para a saúde e o bem-estar. Família e amigos O momento é ideal para estar com seu parceiro romântico, pois você será regado de amor, carinho e atenção daquele cantinho. Aceite os gestos do espírito a que se destinam e desfrute-os sem criticá-los. Evite ser teimoso ou desenterrar feridas antigas no momento em que seu parceiro está se sentindo particularmente amoroso. Você também pode retribuir com um gesto romântico íntimo. Há muita coisa acontecendo no céu agora, e embora alguns signos possam estar usando essa energia para ativar suas vidas amorosas, confesso que não é exatamente o que estou vendo escrito nas estrelas acima para você no momento. A lua intuitiva está passando o dia em sua décima casa mundana de experiências exóticas e culturas estrangeiras, então você está focado no grande além. Geralmente, este é um bom momento para sair e buscar seus prazeres, mas ao longo do dia pela luna formará uma quadratura perturbadora com Vênus, recém-chegado a sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina. Este trânsito vai trazê-lo de volta à Terra e forçá-lo a se concentrar no aqui e agora, mas felizmente é apenas temporário, então não há razão para você realizar seu trabalho e depois procurar alguém especial para um coração. De coração. Compatibilidade. No trabalho virgem. Apaixonado escorpião. Com sorte Capricórnio. Sua cor dá sorte hoje. Safira. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!